Música O jurista Carlos Alberto Menezes Direito ocupou diversos cargos públicos ao longo da carreira. Menezes Direito nasceu em Belém do Pará em 1942. Na década de 60, formou-se em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. Concluiu doutorado na mesma instituição, onde também lecionou. Menezes Direito passou a integrar a corte em 2007, após aposentar-se do STJ, onde atuou por mais de uma década. Antes de chegar ao Superior Tribunal de Justiça, foi desembargador, presidente da Casa da Moeda e secretário de Estado. Menezes Direito era admirado por colegas pelo conhecimento técnico e preparo intelectual. Na Suprema Corte, destacou-se em julgamentos históricos, como a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e a liberação da pesquisa com células-tronco embrionárias. Menezes Direito